A CIDADE NO BRASIL 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 Então, barato meio louco aí meu parço. Fique onze horas da noite, pá. Hoje é dia três do oito, dois mil e quinze. Mas o ser humano está muito desumano. Podemos dizer dessa forma. No trampo aqui, pá, de repente me deparo com uma mina, né mano? É ali nas intermediações, no meu local de trampo. Ela chamou o tal, notei então que ela estava com os braços afachados e meio chorando aí, pá. Cheguei então perto dela e a reconheci já de muito tempo ela passando aqui por perto, pá. A perguntei em que poderia ajudá-la. Ela chorando me pediu dez reais, alegando que era pra comprar remédios. Infelizmente eu não tinha. A cena era de partir o coração. Aliás, se é que tu tem um coração aí, né meu parço? Mas enfim, cortou o coração aí e vi ela chorando e tal. Tindo dez reais pra comprar remédio. Ela então falou, pode comprar pra mim se tu quiser. Não é pra usar droga nem pra comprar bebida. Mas infelizmente, mano, eu não tinha o dinheiro. Se era pra comprar droga ou bebida, eu daria o dinheiro. A cena é muito louca, mano. Vixe, os nervos chegam a enrijecer aí com essa fita, mano. Então ela veio explicar do incidente aí, pá. Estava ali na antiga assistência ali. Local abandonado. Onde ela fez a moradia temporária ali para dormir e tal. Então vieram pessoas e ratearam fogo naqueles cômodos desprovidos de energia elétrica. E ela contou que estava deitada no cômodo. E havia outra pessoa em outro cômodo. Mas o fogo ela trouxe no cômodo em que ela estava. Desespero total. Ela começou a gritar e tal. E as labaredas aumentando. E o corpo dela pegando fogo. Queimaduras de segundo grau no braço. Ixi, o barato é louco, mano. Só de lembrar aí da maior arrepio. Ontem foi uma noite muito fria. Brilho intenso. Eu portava duas blusas. E tinha uma no carro ainda. E eu com duas blusas eu estava sentindo frio. E ela só estava com uma camiseta. Uma leg. Então... Eu não tinha os dez reais para dar ela. E aquilo arrebentou meu coração. Mas então... Ela não poderia sair dali sem que eu ajudasse e nada. Eu a ofereci então minha blusa que estava no carro. Vixe. Uma blusa que me acompanhou aí há mais ou menos dez anos. A primeira blusa foi a insígnia de rap que eu adquirei. Um jaco preto, facção central. Então eu a ofereci. E ela aceitou. E com muita dificuldade ela vestiu a blusa. Agradeceu e saiu andando. Eu fico pensando né irmão. Como a humanidade está desumana. Eram pessoas que estavam deitadas ali. E correram 100% de risco de serem mortas. Que levam o ser humano a fazer isso. Mediante essa situação meu parça. Só tenho a dizer que o ser humano é desleal. Cobarde. E... Peço mais amor nas quebradas aí. Muito amor. Muito amor. Paz no coração. Em Deus. Em Deus. Em Deus.